Vamos testar a Rack Estamos de volta Para mais um episódio de Hot Dogs 2 Graças a Deus, vocês me pediram tanto Eu voltei Então vamos falar com o Grant Gente, me desculpa, eu não consigo clicar em português ainda Ele tá falando que tem um negócio Que é vulnerável É para procurar Ok, procura o que? O que? O que eu devo escolher? Oxe, eu sou muito ruim Ah, ele tá falando que é tipo um negócio de Kung Fu Ah, esse merda, eu só não tô ruim em traduzir Ele quer que eu baixe um aplicativo, tá? Ai, ai Ok, ele tá falando que ela queria armas Da morte Ele não é hipster Agora o rosto dele Ele pode ver o rosto dele, ah Vamos lá Vou ser diferente Não vou criar muito muito bem Ah, eu queria ver, cara, eu queria ver o que eu fazia Ah Nossa, que legal Nossa, que legal Vamos falar com esse carinha aqui Tá falando sobre os sistemas e tudo mais, sobre o drone Tá perguntando o que cada um faz E ela cuidar da arte Se não fosse por ela A DDSSEC não haveria rosto O que é você? Qual é a sua superpóvel? Tático coordenador Cat, eu tenho a sua escolha Eu faço a DDSSEC ir embora E eu tenho ouvido de mim Você ouviu de mim? E eu acho que esse vídeo inteira vai ser conversando Sim, eu fui desculpado contra ele antes Não foi agradável Ok, é isso que eu gostaria de ouvir Liga-me quando você está pronto para fazer isso Eu vou sentir que você ganha Sempre tem alguém que está indo contra o PrimeBank E eles podem me ajudar Ok, eu não me ajuda Aham, então eu vejo que tem um mapa Pera online? Ah, então não é mapa não Que merda Mininha O que? Ai gente, eu só não tenho um episódio de Zimi Oh, I'm sorry Agora ele vai seguir o UAU É, ele vai seguir o UAU Ah, tá Tem muitas pessoas baixando o UAU Ah, prodeeeeer Legal Ok Ok Ok, linda Alguma coisa de som, tá Eu vou colocar uma lembrança no seu telefone, para que você lembre o que estamos procurando. E talvez você responde. Ah tá, vai lembrar se você pode entrar no telefone.